A quarta temporada de Stranger Tanks chegou arrebentando tudo na Netflix, ficando em primeiro lugar em diversos países entre as séries mais assistidas. Mas será que a série consegue resgatar o interesse do público, já que temos uma janela de quase três anos da estreia da terceira temporada? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, se a quarta temporada consegue superar as demais, trazer o público de volta e entregar um produto sensacional. Um dos acertos da quarta temporada foi fazer um grandioso flashback dos eventos das temporadas passadas. Isso daí refresca um pouco a memória do espectador. E é claro, a quarta temporada não começa exatamente onde a terceira acabou. Nós temos ali um timeskipping, um avanço no tempo de quase um ano da terceira pra quarta temporada. E como a gente viu em um dos posters lançados pela Netflix, os personagens vão se dividir em equipes. Eu achava que isso poderia ser um grande ponto negativo pra série, mas eu não poderia estar mais enganado. E acabou sendo um grande ponto positivo dividir os personagens na quarta temporada. E eu vou explicar pra vocês exatamente o porquê de eu achei isso sensacional. Agora, os personagens e toda a história não precisa girar em torno apenas dos poderes da Eleven. Sendo assim, a gente consegue desenvolver muito melhor todos esses personagens incríveis que tem em Stranger Things. E já que a gente tá falando de equipes, vamos começar com a equipe mais o ó, sem sal e sem graça até o momento da série. Pelo menos por enquanto, essa equipe foi a menos desenvolvida, que seria a equipe de Lenora. Aqui nós temos o Jonathan, o Will, o amigo do Jonathan, que eu não me lembro aqui o nome. Se vocês souberem, não esqueçam de deixar aqui nos comentários. E por fim, fechando a equipe, a chegada do Mike. Eles foram pouco trabalhados ainda na história, não tendo grandes feitos nessa primeira parte de Stranger Things da quarta temporada. Eu espero que na segunda parte, eles tenham maiores feitos, já que um leque de possibilidades e procurar um certo personagem vai se transformar em algo essencial pro final da série. E é claro, eles também precisarão voltar a Hawkins pra que toda a equipe de Stranger Things esteja junta novamente pra lutar contra um grande vilão. E em seguida, nós temos a equipe de resgate, formada por Joyce, Murray e Hopper. E é claro que tem mais um novo integrante nessa equipe. Mas isso vocês vão descobrir assistindo a série. Essa equipe, sem dúvida, tem um dos grandes arcos cômicos da série. E toda essa carga fica pro Murray, um personagem essencial nessa equipe. Essa equipe é totalmente mesclada. Nós temos momentos de muita comédia e também momentos tensos, já que a Joyce e o Murray estão indo resgatar o Hopper. Isso não é um spoiler, não, porque já era de se imaginar que isso acontecesse. Já que todo mundo sabe que o Hopper está vivo. A equipe Eleven, que conta basicamente somente com a Eleven em sua composição, mas que vai contar muito sobre o passado da nossa super heroína, com grandes mistérios sendo revelado no futuro da quarta temporada. E chegamos então à melhor equipe de todas. A equipe do Glow, a equipe do Babado, a equipe que vai dar o maior bafão em toda a temporada. Que é composta pelo Steve, Lucas, Robin, Nancy, Dustin, Eddie e Max. Eu acredito que eu esqueci o nome de alguém dessa equipe. Se eu esqueci, não esqueçam de deixar aqui nos comentários quem foi. Mas essa equipe fica com a maior carga de toda a série. E não é por menos, afinal eles estão em Hawkins. E eles entregam muito nessa temporada. Eu estava imaginando que sem a Eleven seria grande parte sem graça. Mas, muito pelo contrário, estava muito enganado. Eles fazem um grande show nessa temporada. Não só descobrindo sobre o vilão, não só descobrindo sobre o mundo invertido, o Upside Down, mas trazendo novos personagens a se juntarem aos caçadores, aos jogadores de D&D, numa forma diferente de ser apresentada ao espectador. Mas é claro que Stranger Things está recheado de muitas referências de filmes de terror dos anos 80. E é referência para todos os lados. E isso inclui o novo vilão da série, Vecna, que lembra muito o nosso querido Fred Kruger. E em vários momentos, em várias menções. Vocês vão acabar percebendo se já viram algum filme do Fred Kruger. E falando sobre os efeitos especiais da série, isso não quer dizer apenas os efeitos de telecinese da Eleven, não. Está tudo muito bem cuidado, tanto no mundo invertido, o Upside Down, quanto no mundo real. E a gente tem locações, fotografia, cenários e iluminação incrível. E os objetos dos anos 80. Meu Deus, é tanta referência. Tudo tão bem cuidado, até mesmo a moda dos cabelos com permanente. Eles fizeram de uma forma muito detalhada, muito sensacional. Bom, galera, esse vídeo já está chegando no final. E com toda certeza, a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things é arrasadora. É uma nota 10. Eles conseguiram reviver a série e deixar ela ainda melhor. A série também fala sobre um tema super importante e atual, pelo menos aqui no Brasil. Sobre o bullying. E não mostra a visão apenas de quem faz e de quem sofre. Mas mostra também a consequência que isso pode trazer pra vida de todos os envolvidos. É claro que esse não é o único tema dessa série sensacional. Os episódios são enormes. É praticamente um filme por episódio. Mas você vai estar ganhando muito. Se divertindo muito. Principalmente que esse tema, suspense e terror, é praticamente inexistente nos dias de hoje. E ser tão bem feito dessa forma. Conquistar o público dessa forma. Merece muito uma nota 10. E eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês estão gostando da primeira parte de Stranger Things. Falou, valeu e bye bye!